Casa e Companhia, o shopping dos fabricantes de imóveis aqui na Aricanduva Na verdade dentro do shopping Interlar Aricanduva É muito fácil, a Avenida Aricanduva 5555 tem o shopping Interlar Aricanduva Dentro do lado do Bradesco você tem casa e companhia São 21 fabricantes vendendo direto, vendendo barato pra você aproveitar e deixar a sua casa montada Alguns exemplos de bons negócios, eu vou passar pra você agora, fica ligado Olha ali, um trelish, esse é o modelo kitnet Tem 6 gavetas, padrão mogno, olha como ele é espaçoso Com pouco espaço você coloca 3 crianças ou 3 adultos se for o caso e aí tem as gavetas pra aproveitar Tá saindo 6 parcelas de R$255, agora vem pra cá porque tem mais Você que tá querendo deixar a sua casa inteira montada, aqui você deixa Você tem móveis em vários estilos, tem o mais clássico, tem o moderno Você tem os colchões, você tem as cozinhas, os dormitórios Tem inclusive a linha rústica, a linha cantro e tal, com sala de jantar, sala de estar Olha, um sofá rústico, esse você tem outras opções de tecido 2 mais 3 lugares por 10 parcelas de R$129, fica fácil comprar assim, na verdade, em 10 vezes Você paga sem sentir e trocou o sofá, já comprou a peça nova pra deixar a sua casa com super astral Nessa loja aqui você vai encontrar uma variedade de dormitórios bem grande Você tem estantes também, e a gente tem um exemplo que é aquela estante ali, cabe uma TV enorme Olha, é uma estante completa, com bastante nicho, tem porta CD E essa estante tá saindo 9 parcelas de R$93, tudo isso te esperando de segunda a sábado das 10 às 10 No domingo das 2 até às 9 da noite, na Avenida Aricanduva, 5.555, dentro do Shopping Interlar Aricanduva, telefone 6721-2000, aproveite E aí E aí E aí